Pessoal, neste vídeo aqui eu quero ensinar você a fazer uma raspadinha em cimento alto nivelante nos casos onde são arrancadas as cerâmicas e fica aparente o cordão da argamassa neste piso vem comigo que eu quero te ensinar passo a passo esse é um vídeo bem completo onde a gente passa por todas essas etapas desta pintura epóxi vem comigo Fala aí galera do Youtube, eu sou o Rafael do canal Salas Marquinha da Epóxi Flora sejam muito bem-vindos a este vídeo pessoal no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma raspadinha essa raspadinha no caso aqui nessa obra a gente vai fazer em cimento alto nivelante para cobrir as imperfeições da cerâmica que foi arrancada estou acompanhado do Gil Sinaldo, já foi o nosso aluno, parceiro de trabalho trabalhando aqui com a gente a gente removeu tudo, vou deixar rolando a gente removendo e porquê que removeu e agora a gente obedeceu isso e vai fazer essa raspadinha a raspadinha é feita de desempenadeira pode ser qualquer desempenadeira de aço quanto maior ela for, melhor vai ser então o que manda aqui é a posição, tá? eu vou ali o Sinaldo vai filmar para vocês eu fazendo o começo, depois o telefone vai para o tripé e você vai poder acompanhar com a gente essa raspadinha dê do like e vem comigo bom galera, está aqui vou começar por esse canto olha só que não tem segredo traz mais perto aqui, chega perto de mim se você puxar isso aqui, assim você vai deixando as estradinhas, está vendo? então o ideal vou chegar aqui no canto primeiro para o ideal tampar aqui que seja 45 graus para fora tá? e 45 graus para dentro quando chegar ou diante do seu braço for até o final você vai girar essa ferramenta 45 para dentro e 45 graus para fora vamos lá, vem comigo vamos acertar? ó ó sem tirar a ferramenta do chão chegar aos cantos tá vendo? aqui embaixo a gente tirou o cerâmico vai empurrar o cimento bem lá para dentro e vem para dentro de trabalho ó sem muita força para deixar a ferramenta trabalhar para a gente e vem comigo dedo do like e vem comigo rapidinho galera cena rápida, tá? já foi feita a raspadinha para ver que já está secando alguns pontos galera estamos aqui hoje segundo dia de obra é isso, Ronaldo? segundo dia segundo dia aí, Ronaldo arrancamos tudo aqui essas cerâmicas fizemos uma raspadinha conforme vocês acabaram de ver e olha só o que a gente tem aqui hoje Smart Resina tá? esse produto vale cada centavo é a gente tem ele lá na central do aplicador à disposição é simplesmente sensacional tá? cumpre tudo o que promete aqui nessa embalagem é já faz um tempo que a gente tem utilizado e daqui para frente vamos utilizar em todas as aplicações de cimento alto nivelante em regiões porosas como aqui então dedo no like vem com a gente que você vai acompanhar essa aplicação de cimento alto nivelante selamento e pintura olha só que bacana ali a gente já concluiu os móveis tá em cima não vou pra lá pra não levar sujeira pra esse piso é isso dedo no like se não for inscrito inscreva-se e vem com a gente galera olha só o Ronaldo tá aqui já na batida suou terceiro balde tá três balde batendo na terceira não ele já foi uma meia dúzia olha só depois de selar com o Smart Resina procura um furo aí ó valendo mil reais top 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 e aí galera já era aqui finalizado tá depois vem com a gente pra fazer aquela emenda do epóxi com cimento top 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 olha aí que nivelamento fantástico tá que ficou bom galera aqui o nosso selamento já está seco tá totalmente selado é pra vocês que não acompanharam o primeiro vídeo vou deixar aqui em cima o cardzinho vai lá acompanhar tá a gente fez essa obra em duas etapas ela já tá pronto esses móveis foram remanejados pra lá agora tô ali com o Ronaldo ali fazendo os rodapés tá opa quase que eu caio aqui escorregando tá é fazer essa tinta e bora pra frente vamos lá vem com a gente bom galera espero que vocês tenham gostado deste vídeo tá é sinta-se à vontade pra mais informações sobre pintura epóxi piso de poliuretano porcelanato líquido tudo aqui neste canal SAS Marquiori basta você se inscrever e navegar pelo nosso canal um abraço e até o próximo vídeo fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri